Fala pessoal, meu nome é Kevin Beltrão e esse é o terceiro vídeo da série Arias. Nesse vídeo eu vou estar trazendo um amigo meu, Junior, pra estar falando de back-end pra vocês. Ele vai falar da trajetória dele, como virar um engenheiro de back-end. Mas antes de ir pro vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Só tem uma pequena porcentagem de vocês que assistem aos vídeos e estão inscritos. Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Show. Eu vou perguntar. Tá nervoso? Não, velho. É porque, tipo, hoje eu tô meio lentão, tá ligado? Então eu só tô... Só tô meio que com um raciocínio lento, mas assim, nervoso não, cara. Sempre é bom conversar. Mas sábado é isso, né? Sábado tem que tá mais lentinho mesmo. Desacelera. Sábado é o dia que até quando é ruim é bom. Começa se apresentando então, Juin. Beleza, cara. Bem, meu nome é Junior, né? Eu trabalho com desenvolvimento há um tempinho. Acho que deve estar fazendo uns quatro anos agora. Comecei com o confinado Flash lá. Primeira coisa que eu fiz na vida com desenvolvimento, programação, né? Foi fazer um joguinho de Guitar Hero copiado no Adobe Flash. Que massa, velho. Isso nem eu sabia. É. Ele usava a única linguagem que eu vi na vida que ela é... Outra implementação do Acme Script, que não é JavaScript, que é o Action Script. Que era da Adobe e tal. Bem parecido, na real. E... Bem, eu sempre tive meio que com esse lance de tecnologia. Eu fiz um curso técnico com redes. Quem me conhece sabe, por exemplo, que eu sou muito pirado em Linux, é por causa disso. Porque todo mundo que mexe com redes acaba usando Linux intensivamente. É... Outra coisa também que teve nesse caminho foi... Um cursinho de Java, que acabou acontecendo durante o ensino médio ainda. E aí, bem. Depois fui pra faculdade, a gente vai provavelmente falar nesses rolês depois. Só que... Desde... Desses quatro anos pra cá, eu tô basicamente trabalhando com o desenvolvimento back-end, né? Numa consultoria... Que é parte da Accenture, né? A Concrete. E... Bem, tô lá no back-end. Fera, velho. Tu conseguiria definir o que é back-end? O que é área? O que o engenheiro faz? Sim. Ah, cara. A forma mais fácil de falar é dizer que é onde você implementa as funcionalidades. O tratamento dos estados das coisas. É a parte que a gente faz, e aí por isso que chama de back-end, provavelmente, né? É onde a gente faz as coisas funcionarem de fato. Então, tipo, você não tá só mostrando uma coisa visual. Na real, quase sempre, o que você faz é a parte da aplicação que fica transparente pra quem vai usar. Eu falo quase sempre porque, por exemplo, imagina uma companhia que o produto dela são APIs que ela acaba vendendo. Ou então é uma coisa que é feita pra uma cloud da vida também, às vezes. Então, tipo, nem sempre você vai ter um front. Às vezes você só tem um back. Mas, geralmente, é essa parte que faz tudo funcionar com mágica. Pera, velho. Explica como é a torretinha. Beleza. Bem, hoje tá tudo remoto, né? Então, basicamente, é aquela coisa. É muito mais de time call, assim. O lugar que eu trabalho, a gente curte muito essa parada de... Precisa de um problema, chama rapidinho aqui, vamos resolver, sei lá. Acaba que simula um pouquinho como que seria na vida real, saca? No mundo real, presencial. E meio que são sempre calls, mas a maioria delas, assim, é mais de trabalho em conjunto, per-programming. Acho que é uma coisa que a gente acaba não tendo muito no início, assim, a visibilidade de como que isso pode ajudar. Mas, quando você pega um negócio realmente complexo, assim, cara, é muito fácil. Porque pega um sistema grande e é muita complexidade envolvida. Então, duas pessoas provavelmente conseguem se completar em relação a conceitos e ideias mesmo, sabe? Porque, assim, um micro... um monolito, por exemplo, uma coisa que é muito compacta. Talvez você consiga entender todinho, mas quando você tem um negócio que é gigantesco, que são vários pequenos projetos que estão aí se comunicando e tu tem que implementar as coisas. Então, tipo, rola muito isso também de estar trabalhando em conjunto, assim. E, além disso, são aquelas chamadas de ritos, né, do Scrum e tudo mais. Ritos de refinamento do produto, né? De vez em quando tá lá numa chamada, chega o pessoal de design, chega o pessoal de produto e a gente meio que tenta entender soluções que ainda não estão bem definidas, né? Quando tá no início da criação do negócio. E isso é profissional, cara. Quer que eu fale também da vida, assim, normal, fora isso? Pode ser. Fora isso, a minha vida, ela é muito dividida entre música e skate. É o que tá dando tempo. E jogos, claro. Então, tipo, eu tô quase que sempre ouvindo uma coisa psicodélica, um rockzinho, assim. É muito bom. Mas, sabe, tu consegue... Tu tem uma ideia de quanto tempo tu gasta num dia com código mesmo, especificamente, com código aberto? Cara, depende do dia, saca? Tem semanas, assim, que é mais intenso, assim. Mas, olha, acho que não é mais da metade, não, sabe? Porque... Colocar a mão num negócio é... Se você tá fazendo de uma forma inteligente, tem que ser... Não tem que ser ruim, sabe? É... Quanto mais você tá descobrindo na hora do código, mais caro é a descoberta. Então, eu acho que... Muito do tempo que a gente dispende, às vezes, é... Ou dando suporte, né? Porque você tem uma aplicação que tá online, você tem que tá lá, às vezes... Vendo por que é que teve algum incidente. Ou fazendo um tipo de refinamento, saca? Às vezes é uma coisa mais de produto, às vezes é bem técnico mesmo, chama duas pessoas bem de back-end também, assim. Uma pessoa de arquitetura e... Vamos tentar entender aqui como é que a gente vai fazer pra implementar isso depois. Então, acho que... Se eu passo a metade, assim... Na média, é mais ou menos isso mesmo. Que massa aí. E como foi que tu começou? Como tu entrou na área de back-end? Então... Depois de ter feito aquelas coisas lá no ensino fundamental, feito o curso técnico, etc... Eu tava na faculdade de engenharia eletrônica. E... E eletrônica não é necessariamente back-end, assim. Isso é bom estar nesse curso, porque é um curso muito... Que você... Como o professor falava, você escova a bit. Então... É... Back-end pra mim é muito... É tipo front-end pra... Quando você tá em eletrônica. É muito alto nível, sabe? Tipo... É... Javascript, puxa... Pra gente lá, C era alto nível, tá ligado? Usar C++, altíssimo nível. Nossa... Você tá gastando memória à toa, hein? Mas... Tava nesse curso, então tinha essa atmosfera e tudo mais. Explorava muita coisa. E... Eu lembro que naquela época, a primeira coisa que eu fiz mais complexo, assim... Com o desenvolvimento foi... Foi no IC que eu fiz. E eu tava... Eu codava em Java. Só que eu não codava sabendo o que eu tava fazendo. Foi tipo... Foi um pré-estágio. Porque era... Era só fazer um simulador. Já tinha uma base de código pronta. Então era mais tipo assim... Tem tais equações aqui que a gente quer incrementar o cálculo que a gente faz. Pra simulação ficar mais real. Eu ia lá e tentava fazer isso. É... E aí foi o princípiozinho, sabe? Depois disso foi quando a gente se conheceu, né? Foi lá no City. Então... Ali foi quando eu realmente fiz essa guinada pra desenvolvimento. E o mais doido... O mais curioso é que, tipo... A primeira coisa que eu vi, assim... Pra web, em específico, foi... Foram alguns cursos do Gustavo Guanabara. Que é... Foi o primeiro curso que ele fez lá, aquele... HTML5. Não, não. O primeiro foi HTML5. E eu lembro porque eu tava vendo enquanto saía, se não me engano. Caraca. Eu tive história ali, pô. Os cursinhos de Python lá, eu vi sujeito lá. Aí, tipo, eu acompanhava esse negócio e eu curtia muito a parte de HTML e CSS. Quando eu entrei no City, por exemplo, na empresa Júnior. Eu curtia muito estudar sobre front-end. E eu queria fazer front-end. Aí falaram, olha, a gente vê aqui que tem um perfil mais back-end. Que aí... O meu foi o oposto, né? Tipo, eu entrei junto pro outro, mas queria porque queria ir pro back. Ah. É. Mas é, tipo, aí tava lá. Acabei indo pro... Gostei também porque, tipo... Como eu falei... Back-end é alto nível comparado ao que você faz. Teve... Por exemplo, só pra dar um exemplo assim. Por que é que é alto nível? Lá em eletrônica a gente fazia... Um... Uma... Uma CPU, só que... Com... Com... Porta lógica, sabe? Fazendo a FPGA lá. E aí... Tu bota aí um link pra falar que é FPGA, que é mais outros 500 aí. Mas era, tipo, bit a bit, assim. Você via... Fazia... Todas as tabelinhas lá, a verdade. Fazia essa modelagem. Pra fazer com que, sei lá... Tivesse um contador digital. Você tinha que controlar os ledzinhos no display lá de... De 8 leds. E aí, tipo... E tinha com VHDL também? É. Oxe, cara... Nessa época... Eu... Eu me parei e eu desaprendi. Mas nessa época eu curtia muito. VHDL, Verilog, AHDL. Cheguei a ver até umas paradas que tem lá que era System C. Se não me engano, que era uma... Tentaram fazer um C que compila pra... Pra linguagem de descrição de hardware, tá ligado? Que são essas outras. Não curtia essa não. É. Mas não é muito bom, né? Então, tipo... Meio que eu... Isso me fez, eu acho, ter muita facilidade de ir no futuro com back-end. Porque, tipo... Nenhum problema que eu vou achar vai ser mais complexo do que algumas coisas que eu vi lá. Que, sei lá, era... Era problema porque tinha um... Um clock que tava meio milissegundo, assim, de diferença. E aí, pra achar essa desgraça era outra coisa. Então, tipo assim... É... Foi aí. Mas, tipo... De eletrônica eu fui pro City. E no City foi quando eu comecei a, de fato, focar em software. Eu deixei a faculdade cada vez mais de lado, assim mesmo. E aí... Comecei a me envolver com a comunidade. Cheguei a frequentar um meetup lá em Recife. Que é o Geek Night em Recife. Foi uns três vezes, assim, bem fuleiro. Eu era bem fuleiro. Não era muito comprometido. Mas, nas vezes que eu fui, foi legal. E aí... Meio que... Fui entrando na comunidade. Pô, muito massa. E isso talvez seja o principal ponto, assim. Participar de comunidade. Fazer texto. Fazer... Conteúdo. É... Falar com as pessoas, mesmo assim. Trocar ideia do nada. Foi o que, talvez, me... Pra mim, foi o principal. Se eu fosse falar só uma coisa pra fazer, era isso, saca? Comece a ir, pelo menos no Facebook, e sair respondendo a galera. Porque tanto você aprende, quanto você aprende a se comunicar melhor. Você tem uma noção de que as coisas também podem... Como é que você pode ajudar uma pessoa, sabe? Quando você ajuda ela no início, e daqui a alguns tempos, tu tá vendo ela aplicando aquelas coisas e passando pra outras pessoas também. Então... Massa tu dizer isso, porque... Isso é, inclusive, um negócio que tem no Atomic Habits, né? Que ele fala sobre... É... Tu começar a se envolver no universo e tudo mais. Então, assim... Eu queria aprender uma coisa. Normalmente, eu tentava entrar em grupo e tal. E ele se baseia muito naquela regra que você é uma média das cinco pessoas mais próximas suas. Cinco. E é... Isso é muito verdade, sabe? Se... Se você botar pessoas bem diferentes, elas vão te moldando... Pouco a pouco, assim. É... Isso é bacana. Mas é isso aí. Aí, naquela época, pra tu ver como é que são as coisas. A pessoa que me mandou pro emprego que eu tô hoje, que me ajudou bastante, foi o famoso... Felipe Trevisão. Se ele estiver vendo aí. E aí, cara, tudo certo. Feliz. Se casou agora, inclusive. Mas... Eu conheci essa pessoa por causa de, sei lá... É... Já ter me envolvido com comunidade e aí tinha dúvidas, assim... Às vezes, mandava pro cara, tá ligado? E aí, trocava essa ideia. Ou então... É... Sei lá. Eu fazia muito texto também. Acho que algumas vezes ele pode até ter lido alguns desses. Isso são coisas que você pensa que não ajudam, mas ajudam, sabe? Tem um livro muito bom, que eu acho que é... Nunca almoce sozinho. E aí, uma das coisas que ele comenta é assim... Quando ele vai falar de networking, ele tenta tirar aquela ideia meio startupera, disruptiva que a galera tem, sabe? Networking é só quando você faz, tipo... Pode até falar em português a palavra, né? Quando você tem... É... Sei lá, uma rede de relacionamentos, assim. Você tem relacionamentos. Então... Meio que isso... Tá muito envolvido com comunidade. E... Pra mim foi uma porta muito bacana nesse início. Outro exemplo foi um negócio que eu falei até contigo esses dias, assim, que... Tava lá, fiz um texto pro dev.to. E aí foi o primeiro texto que eu fiz em inglês, assim, sei lá. Ele já saiu naquele... No Twitter, lá no bot que tem na galera, que é o... O bot do dev. E aí, do lado, uma menina entrou em contato comigo e a gente fez entrevista, assim. Acho que não vai dar muita coisa, não, mas... Foi legal, pelo menos, sabe? Top. Isso aí foi como tu começou. Agora, como é que tu começaria? Voltando no tempo, tipo... Se alguém quer entrar na área de back-end, o que é que tu indica pra essa pessoa? A ordem de estudo? Cara, é muito bom você ter aquele roadmap. Porque, assim... Eu acho que a principal coisa no início não é nem você saber as coisas. É você saber o que você precisa saber, saca? Porque se você não tem nem noção de tudo que tem pra aprender, você vai sempre ter a ideia de que é uma coisa infinita. Já é grande pra caramba. Quem já tá há um tempo na área também não quer dizer que sabe tudo que tem que aprender, não. Mas, assim... Quando você tem um panorama maior, é menos fácil de você se frustrar, saca? E aí, uma das coisas que eu sempre indico, assim... E não é só pra back-end, é pra qualquer coisa, eu acho. É meio que seria o equivalente daquelas pesquisas bibliográficas que a Ilana faz na universidade. Mas a gente tem o famoso roadmap.sh. Então, dá uma olhada ali e seria um início muito bom, assim. E tentar, pelo menos, entender mais ou menos por que é que as coisas estão naquela ordem, sabe? Depois tu bota aí o link, mas... Começar a ver no roadmap vai ser massa, mas pra você se preparar, entende assim? Você olha aquilo, pô, eu sei que é área, tem tudo isso aqui. E a partir daqui eu vou começar a ir fazendo. E tem umas dicas muito boas no início dele que valem também, assim... Você aprender uma linguagem no início, assim... Se é uma pessoa que não tem nenhuma experiência com desenvolvimento... Talvez é uma coisa que você vai ter que focar no início, sabe? Que é algo que eu fiz mais ou menos, vamos falar assim, mas... Você pega uma única linguagem e foca nela pra você superar a barreira da lógica de programação em si, saca? Talvez é outro grande marco aí. Além de você saber tudo que você tem que aprender, você saber que, tipo... Com essa linguagem aqui eu consigo desenvolver os conceitos, eu sei como é que funciona... O tipo de problema que eu vou ter, porque o tipo acaba não mudando, né? Acho que todas as linguagens só tem algumas coisas específicas que estão muito associadas ao motivo de você trocar de linguagem. Então, tipo, tem coisa no Java que é muito bom lá de se usar e tal. Tem coisas no Python e geralmente o pessoal até cita o Machine Learning, né? Essas bibliotecas. Ou até a simplicidade do Python de ser quase um pseudocódigo, né? Uma coisa bem enxuta, assim, de sintaxe. Às vezes é bom isso aí. Porque tem coisa... O JavaScript tem a parada de ser assíncrono que é muito boa também, que é a principal característica, né? Ser single thread e ter aquele lance do assíncrono bem enraizado. Então, tipo assim... Se você... Quando você não sabe nem essa lógica inicial, você vai ficar se perdendo muito nesses detalhes. Se você fica trocando muito de contexto. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Tipo, eu comecei com Java e depois eu estudei C na faculdade. Aí fiquei um tempinho dando uma olhada em C++. Aí depois eu fui pra Python. Aí no meio desse negócio eu ainda dei uma olhada, assim, rápida em Go e em Ruby. Só pra saber que existia, sabe? Não sei fazer nada em Go e Ruby, inclusive. Mas eu sei que existem essas coisas, assim. E sei o que é que elas tentam resolver. E no fim foi JavaScript. Aí quando eu comecei a focar em JavaScript de verdade. Tipo, sabe você... Se você fica fluente no negócio. Foi a partir daí que eu comecei a evoluir em outros sentidos. Porque você para de perder tempo com besteira. Acho que é esse o principal ponto. Massa, velho. Pra um cara que ou não sabe nada, ou só aprendeu, sei lá, C, teve algum pouco contato com programação. Tu indicaria alguma linguagem específica? Pra ele começar? Olha, embora eu não use tanto assim. Python é bom porque é organizado. E C Sharp eu tenho ouvido muito bem do pessoal também. Porque eu diria essas duas. Elas são linguagens que representam dois grupos, né? O Python ele é do grupo da galerinha lá que é sem tipo, né? Brincadeira. É tipagem dinâmica. Então tem coisas que você vai aprender ali. Algumas malícias que valem pra Ruby, vale pra JavaScript. E o C Sharp eu acho que é a mesma coisa pra o mundo com tipagem forte e estática, né? Elas são bem organizadas. Porque JavaScript, embora seja bacana, é muito bom de usar. É o que a gente trabalha, por exemplo. O JavaScript ele é legal, mas ele tem que saber o JavaScript das ruas, tá ligado? Você tem que ter umas malícias ali bem pesadas. Que tem no C, por exemplo. C é a mesma coisa. O JavaScript é o C da modernidade. Porque você pode fazer coisas muito loucas assim. Muito loucas mesmo assim. Que às vezes são muito úteis. É aquele lance. Quando você não deve fazer até que precise, sabe? Então é a mesma coisa do C lá. Então se você aprende no Python, você está num ambiente mais controlado, sabe? Aí volta aquela questão. Você não fica perdendo tempo com... Ah, o Diz aqui é uma loucura. Que eu não sei como que usa. E toda vez que eu uso, dá errado. Você pode usar o Python que é mais comportadinho lá. Provavelmente depois você pode mudar pra outra linguagem, etc. E o C Sharp é a mesma coisa. Ele é meio que... Quando você compara com Java, o C Sharp ele... É mais enxuto assim. É menos... Sei lá. Eu vejo que tem uma comunidade mais interessante também. Que é centralizada. É bem parecido com o Python nesse sentido. Então eu indicaria pegar uma dessas duas assim. E se o cara já está no front? Tu indicaria ele a seguir com o nome? Ah, front-end... Front-end é... Se você já sabe JavaScript, vai pra Node, então. Que é o melhor. O cara que já está calejado, né? Já está esperando aquele array de funções. Exato, exato. O lance é o JavaScript aí. JavaScript é bacana. É uma... Sabe uma coisa que eu percebi? Só abrindo parênteses. Sobre JavaScript. JavaScript é uma das únicas linguagens que o pessoal fica alegre quando muda muita coisa. E usa, tipo... Assim que sai. Você já percebeu isso? Pode crer. Tipo, você não... É o problema que não existe na comunidade de JavaScript. E o pessoal reclama... Pô, mas tem coisa nova pra aprender? Nunca tem isso. Nunca tem isso. É verdade. Eu sei que Java, por exemplo, a galera... No passado era até meme, tá ligado? Tipo, pode acontecer tudo de ruim. Só que ainda não vai ser tão ruim quanto uma atualização do Java. Python, quando teve do 2 pro 3, foi outra desgraça também. Que o pessoal... Virou. É que eu acho que JavaScript também atualiza bem, né? Porque, tipo assim, ele atualiza sem quebrar as coisas antigas normalmente. Então, sei lá. Os dois iguais estão fazendo um péssimo trabalho. Criou o operador com três iguais ao invés de mudar o comportamento do antigo. É. Isso aí, velho. Mas é isso, assim. Indicaria começar com essas, porque elas são linguagens mais... Vamos falar. É fácil de se aprender com elas, porque elas não vão te dar tanta rasteira, assim. Mas se você já tiver o JavaScript do front, aí vai ser muito fácil você começar com o Nude. De verdade. Muito massa. Dream, tu queria que eu tivesse feito alguma outra pergunta a tua? Deixa eu pensar aqui, cara. Acho que tem uma, assim. Aquela pergunta sobre faculdade e certificações. Como que essas coisas funcionam junto. Boa. Então, manda aí. Então, eu acho que falando desse tema de iniciar assim, principalmente hoje em dia, talvez fique até... Sempre dá uma dúvida, né? Eu tenho que ir para um caminho mais formal, eu tenho que ir para um caminho que eu vou estudar sozinho 100%, isso vai me ajudar. Eu já vi, de verdade, os dois casos. Eu vejo que as pessoas que seguem cada um deles vão ter diferentes perfis, geralmente. Ou não, né? Sempre tem quem tanto faz, aí é uma galera genial. Mas eu acho que é tipo a mesma lógica daquele... Não sei se tu tá ligado àquela ideia de gerenciamento situacional. É uma coisa assim. Liderança situacional. É tipo assim, tem pessoas que vão precisar de uma coisa mais pavimentada. Se você for para a internet estudar, você vai se sentir no inferno. Porque tá aí. Uma coisa que é difícil fazer é agregar tudo que tem... A internet tem tudo, mas não tá organizado. Tá. Você tem aqui um bootcamp que explora tal coisa, você tem outro que faz essa coisa, você tem um curso, você tem artigo. Você entra lá no Dev Community, vai ter um monte de artigo aleatório, assim, bem rápido, né? Tiro rápido, como chama. Então, tipo, pra pessoas que se sentem mal com isso, aí volta a importância de uma universidade. E eu também não julgo quem faz, não. Eu, embora eu tenha, tipo, ter tido um caminho que foi mais de sair da universidade pra focar mais nisso, né? Tipo, o caminho da universidade pra mim levaria pra uma coisa totalmente diferente. Engenharia eletrônica, etc. Embarcados, hardware. Então, tipo, embora eu tenha feito isso, pra mim funcionou muito bem. Só que eu sei que, às vezes, você acaba caindo nessa primeira cilada que eu falei aí, de não conseguir se organizar. Então, vai ser aquela coisa, você vai ser forçado a dar uma olhada naqueles assuntos chatos. E no fim do dia, isso pode voltar. É uma vez que tu tá fazendo um projeto e tem uma sacadinha que tu pode ter sobre o banco de dados que vai ajudar. Ah, entender como é que um protocolo funciona, sabe? Acho que, fazendo universidade, você tem isso bem mais fácil. Tá, tá. Eu acho que vai muito do intuito também, né? Tipo, se uma pessoa também não sabe pra onde vai, sem dúvidas, uma faculdade vai, talvez, ajudar mais do que um bootcamp. É. Exatamente. Você vai ter uma visão bacana, sim. Beleza, cara. Green, valeu demais pelo papo, pelo aprendizado. Dá o teu recado aí. Beleza. Então, gente, hoje eu tô menos ativo do que eu curtiria, tá? Mas eu tô voltando a escrever. Então, vocês me acham no mendes.software, que é meio que a paginazinha. É o único front que eu fiz, inclusive. Eu copiei um cara lá. Mas, beleza. E aí, é isso, mendes.software lá. E aí, tem o linkzinho. Tem mais blog post lá. Ainda falta botar umas coisas no site, mas o principal tem que leva pra o que eu escrevo. E aí, são... Lá vai ter todas as redes também linkadas. Então, se você achar o meu dev.to lá, você vai achar o Twitter, que é o DotMendes, inclusive. E o restante das coisas que eu tô trabalhando. E aí, galera. Esse foi aí o vídeo que eu fiz aí com muito prazer com o Kevin, né? Não se esqueça aí de inscrever no canal. Deixar aquela famosa curtida. Mandar no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. E qualquer lugar que você tenha acesso a pessoas humanas que possam ser beneficiadas. Beleza? Isso aí, gente. Valeu. Boa, gente. Obrigadão. E aí, gente. Tchau.